Voando entre as nuvens Minha raza é enorme E sou grande também Sou o rei das alturas Sou o Pterossauro Voando entre as nuvens Eu sou o maior Me alimento de peixes Vivo perto do mar Minha raza é enorme E sou grande também Sou o rei das alturas Sou o Pterossauro Sou o Pterossauro Sou o Pterossauro